Eu não esperava um dia ainda na minha vida fazer uma canção assim, eu quero na realidade celebrar, em todo caso isso aqui é experimental, ou pelo menos eu estou me expressando, eu me lembro do Osho me dizendo que, ou me transmitindo que, deixa eu ver se assim grava bem, que se eu me expressar de alguma forma, eu estou livre da aflição, do grilo psicológico referente àquilo que eu me expressei, então eu não tentei direito ainda, mas eu estava vendo uma canção admirável que eu não conheço a pessoa que gravou, num programa do Rod Stewart, eu não esperava chorar quando assistia um vídeo. Quando eu te vi pela primeira vez, uma ternura tocou fundo em minha alma, pois a vida inteira era um motivo pra reconhecer a vida como uma escola, todo o tempo era uma aventura fascinante, era um delírio viajante, uma vez e outra vez, outra vez mais, outra vez ouvi a sua voz gritar. Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, mas da lama nasce o lótus, om, mani, padme, rum. Olha pra minha cara e vem a ver o que é passar por cima dos problemas, Vem a ver o que é se ver livre dessa dor maldita, Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, mas da lama nasce o lótus, padme, rum. Olha pra minha cara e vem a ver o que é passar por cima dos problemas, Vem a ver o que é se ver livre dessa dor maldita, Dessa dor maldita. Quando eu te vi pela primeira vez, uma ternura tocou fundo em minha alma, Pois a vida inteira era um motivo pra reconhecer a vida como uma escola, Todo o tempo era uma aventura fascinante, era um delírio viajante, Uma vez e outra vez e outra vez e mais outra, ouvi a sua voz gritar meu nome. Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, Olha pra minha cara e vem a ver o que é passar por cima dos problemas, Vem a ver o que é se ver livre dessa dor maldita, Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, Vem a ver a lama em que eu fiquei, a dor no coração e as dores de cabeça, Vem a ver o que é passar por cima dos problemas, Vem a ver o que é se ver livre dessa dor maldita, Bendita 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 Quando eu te vi pela primeira vez Uma amigabilidade tocou fundo em minha alma Pois a vida inteira era um motivo Pra reconhecer a vida como uma escola Todo o tempo era uma aventura fascinante Era um delírio viajante Uma vez e outra vez e outra vez e mais outra Ouvi a sua voz gritar meu nome Venha ver a lama que eu fiquei A dor no coração e as dores de cabeça Ei Mas da lama nasce o lotus Manipadmerum Olha pra minha cara e venha ver O que é passar por cima dos problemas Venha ver o que é se ver livre Dessa dor maldita Venha ver o que é ser livre Dessa dor maldita Venha ver o que é se ver livre Venha ver o que é A gente se expressa E depois eu vou tentar perceber Entende-se me ver livre Do total do trauma Um abraço Do total do trauma